A cumpra com o Android AB700 já foi registrado. A CyberLife cabeça sua presença. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí. Estão preparando por quê? É que uma garotinha foi feita de refém na cobertura de um prédio aqui no centro de Detroit. Ainda não temos todos os... Aquele ali tá vivo. Eu vi a perna se mexer. Tão esperando o quê? A gente tem que apagar ele. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu me jogo! Não! Eu imploro! Não faça isso! Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe o nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Eu sou um androide, igual a você. Sei como está se sentindo. Que diferença faz se é ou não um androide? Você está com eles! Não consegue entender como eu me sinto! Está armado? Não. Eu estou sem arma. Para de mentir! Eu sei que está armado! Eu estou falando a verdade, Daniel. Eu vim desarmado. Eu sei que a Amy e você eram apegados. Você acha que te enganaram, mas ela não errou com você. Ela mentiu para mim! Eu achei que ela me amasse! Mas eu estava errado! Ela é igualzinha aos outros humanos! Daniel, não! Eles estavam prestes a te trocar, e você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Achei que me amassem. Mas eu só era um brinquedo. que iam jogar fora, porque já se cansaram. Escuta. Eu sei que não é sua culpa. Essas emoções que está sentindo são só erros no seu software. Não. Não. Não é minha culpa. Eu não queria isso. Eu amava eles. Entende? Mas eu não era ninguém. Sou um escravo para obedecer ordens. Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Acho que não dariam ouvidos a mim. Você não quer pular daí, Daniel. Se não, eu já teria pulado. Então me dá a arma, e tudo vai acabar bem. Não chega perto! Se der mais um passo, eu vou me jogar! Ok. Olha, eu vou ficar bem aqui. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando estiver fora da cidade, eu solto ela! Isso é impossível, Daniel! Deixe a garota ir, e prometo que não vão te ferir! Eu não quero morrer! Você não vai morrer! A gente só vai conversar! Nada vai acontecer com você! Eu te prometo! Ok! Confio em você! Confio em você. Eu te prometo! O que você vai mostrar com você agora? Eu te prometo! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL